Pior que ficou bom, mas ficou da hora, mano. Quem não concorda é, mano, é poser. É louco, tá muito chave. Eu vou falar pra vocês, mano, eu tenho 23 anos e eu nunca vi um bigode tão da hora igual o meu, mano. Nunca, nunca, nunca. É o bigode mais da hora, mano. E aí, Rodil, suave, mano? Veio copiar meu bigode, né, ver como é que eu fiz. Vai querer dica? Mano, na real que minha mina falou, tira a barba, eu falei, demorou. Aí eu deixei o bigode, só pelo role. Tá parecendo o Livinho. Tô igual o Livinho, Jacobi. Foda-se. Por que está tão sério? E o chat? O chat mais corno do Brasil, esse aí, sabe? Quando eu aperto um botão, ó. Os caras chegam. Eu abri a live agora, eu tava com 500 pessoas. Eu apertei esse botão, bateu 1.400. As outras 500 já tava aí passando. Mas eu também quero receber. O meu é outro botão. O meu botão é esse aqui, ó. Esse aqui toca já. Olha o correndo. Eu ouvi o botão. O meu é o botão. O meu é o botão, velho. Caralho. É, não vai ter que pensar no botão pra você aí, amor. Esse aqui é legal. Bode foco aqui, amor. Tchau. Só mais uma. Eu comi duas, você comeu 98. Permaban, XD. Falei, foi top. Não arrumou nada, Pog. Eu não consigo pegar esse boneco, velho. Ou pegam o boneco. Bom flash. Parabéns. Mandou demais. É o melhor do Brasil. Tem uma outra. Nite, 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 nite. Caralho, Kenen. Da porra. Pequeno Yordle. Ai, a Thalia foi bot. Não, Thalia não faz isso com o meu bot. Ele não merece, hein. Tô indo. Mas ficou na Disney, né? Eu acho que o Visão tiltou. O Visão ficou cego. Tamo junto. Eita. Ah, eu não posso quebrar a Ward, né? É um corno mesmo. Manso ainda. Mata a Thalia. Ela vai entrar no meu head. E ela vai arauto. Melhor ainda. Por que ele clica cinco vezes no teclado só pra dar auto-ataque? Pra dar um bom auto-ataque? Auto-ataque de Challenger tem que ser bom. Não é qualquer auto-ataque que resolve a parada. Eu fui. Foda-se. Ajuda aí. Tem visão. Belezinha? Mano, é sério que essa porra... Esse pequeno Yordle é muito burro, velho. Beleza, então. Você não quer ir pra lá, Arunguejo? Beleza, hein. Ainda bem que o Mike tá de caça ali, velho. Esses dias aí ele pegou um Lúcia no midi que nem por Deus. Quer dizer, por Deus até vai, né? Mas, mano, tava triste. Tava difícil, mano. Tinha que rezar uma 5 Ave Maria, velho. pra dar pra ir. No way, bro. No way. Cadê o Kenny? Que tô já. Já. Open. Deixa eu fazer um teste. Meu tá aí, parafina. I need a miracle. Perguntaram se você concordou com a merda do meu bigode. Ah, eu não tenho que trabalhar com nada, né? Não, mas tipo assim... Você é contra ou a favor do bigode? Amor, eu vou ser bem insera com você. Não tô com cara de safado gostoso. Tô com cara do Fred Mercury. A cara do Fred Mercury. Ah, o Fred Mercury foi um ícone. O foda é o ratinho, né? Ratinho é foda. Não, ratinho é complicado. Caraca, amor, você tá com a cara do ratinho barra Fred Mercury, barra Dercinho. Não, aí você pegou pesado. Isso aí é bullying com bigode. Pô, o Fred Mercury fica pra caralho. Mas você tem suas opiniões, velho. Amor, eu vou deixar um bigodinho também. O que você acha? Oh, o bigodinho fica da hora, hein? Fica da hora, né? Fica da hora, fica chato. Uma homenagem é o seu. Mano, tava de boa. No que ela falou Fred Mercury, eu falei, porra, estourei. Mas aí ela soltou ratinho, Dercinho, aí o negócio, baixou ele. No Raim, você me quebrou. Tem o Livinho também, que tem bigode. Ah, o Livinho é chave, pô. Quem mais tem bigode? Sidney Magal. Sidney Magal já lançou o bigode, já. Bigodinhozinho, cadê ele? Nossa, eu tô 7-0. Ninguém do meu time fidou. Tá um calor da porra, tem alguma coisa errada. Cadê a chuva? Pablo Escobar. O criador de hipopótamo, se lance de trazer hipopótamo, fodeu a Colômbia. Vocês estão ligados, né? Culpa do Escobar. Resolveu criar hipopótamo, fodeu tudo. Fugiram pro criar e agora virou, porra, Colômbia versus hipopótamo. O Johnny Depp, amor. O Johnny Depp, pelo amor de Deus. Só que ficou melhor em mim do que nele, eu acho. Para escrever um texto sem sentido algum, apenas pra inútil mesmo. Um abraço pra todo mundo, ai. Ai, eu tô chegando, amiguinho. Eu sei que tipo de brincadeira você foi fazer na cadeira. Birigodão, vulgo, filho do ratinho. 9, 89, 69,9. Fechou bem, cara. Parabéns. Sabe jogar LOL mesmo, hein? Pode dar coach, escrever um e-book, ser feliz. Como funciona isso, Pim? Nossa, do nada as mensagens saem. Eu não entendo nada. O Luigi tem bigode. Grandes ícones aí do cenário, dos jogos aí. Albert Einstein, amor. Nossa, a Karma já largou, no amor de Deus, e foi embora, hein? É um suporte de qualidade. Tem, meu tempo. Mas... Medi com o mouse aí. Amigão, Storm Elite da Red Dragon, cupom PIP20OFF. Eu te garanto, é o melhor mouse que você vai usar na sua vida. Você comprar aqueles mouse caros, de marcas genéricas aí, que custa mais de 500 reais, não chega a 35% desse mouse aqui. Esse mouse é muito rico, cara. Você tá vendo a live do cara certo, o cara que tem um, mano, um cupom de desconto. Mano, esse Kenen tá trolando, trola ele. Que isso? Nem brincou com o cara, velho. Qual o cupom? Cupom PIP20OFF, tudo mais. Qual o nome do mouse? O nome do mouse é Storm Elite. Espero que você goste, mano. Esse mouse é muito pica, você vai gostar demais. E depois você baixa o software lá no site da Red Dragon, oficial mesmo, não da loja. E lá tem o software dele, você configura as DPI certinho, os hertz. E é isso. Que de boi, boi. Comprar, rapaziada. Comprar que ainda tem no estoque, porque depois é um mês pra chegar na China. Mas tá safe, a fábrica é a melhor de todas. Melhor que da concorrente. Inclamação, cupom aí, que vocês acham código, acham site, acham tudo. Não vai querer comprar meu mouse, sei lá, na Kabum. Comprar no site oficial da Red Dragon, meu cupom. É mais barato. Mata aqui um muito obrigado pelo Prime, pelo aumento de salário. Eita, botão errado. Tamo junto, meu parceiro. Não vem com morcego não, né? Não. Tá open. De morcego. Ai, eu vou matar aquele pequeno Yorton. Quer ver eu fazer um truque de mágica? Quero. Ó. Sumiu. Ele tá 0,10, olha só. Caramba, como eu queria esse cara no meu time pra eu ficar puto da vida, fudido de raiva. Cara, ele ficou 0,10, esse animal. O Ruiz é uma máquina. O cara ficou 0,10, dependendo em família. Vou dar os créditos aqui, a genialidade. Créditos a... G... Deixa eu dar uma olhada aqui no meu dedo, que tá quase caindo de podre. E um, meu amor, não o que você respondeu?